O que é isso, mamãe? Deus abençoe, meu filho. Mamãe, eu fico até com vergonha de dizer isso à mamãe. Eu tô precisando de duzentos contos, mamãe. Oxente, Raizinho, e tu não trabalha numa empresa de gente rico, rapaz? Não tá ganhando dinheiro, não, é? Eu tô ganhando, mamãe, dinheiro aqui. É porque a empresa atrasou, mamãe. Mas é assim mesmo. Toda empresa atrasa, mamãe. Ah, entendi. Então a mamãe vai depositar o dinheiro. Mas que zoada é essa, hein, Raizinho? Zoada de quê, mamãe? Sei lá, alguma coisa tá batendo as asas aí. Ah, mamãe. Isso aqui é umas galinhas que eu tô criando, mamãe. Ih, virou as fazendeiras agora, foi, Raizinho? Eu criei umas galinhas. Quando passa, passa o tempo, assim, sabe quando eu tô fazendo nada? Só pra distrair, sabe? Ah, entendi. Mãe, gosta de galinha. Gosto mesmo? Ah, pois pronto, eu vou levar umas quando eu for pra ir, mamãe. Agora elas são daquela raça de galinha preta, sabe? São preta, preta mesmo. Preta é bem rara, né? É rara. Até o couro dela, você acredita que é preta também? Vigimaria, Raizinho. Misericórdia. Rapaz, eu não quero nessas galinhas aí, não. Não, mamãe, mas é boa. Presta, mamãe. Oxe, vou comer galinha preta nada, rapaz. Ah, pois eu como direto aqui, quando eu preciso. Ah, tá.